Há um mês, grupos de imigrantes venezuelanos começaram a chegar ao Rio Grande do Sul. Atualmente, quase 800 estão no estado. Canoas é a cidade que abriga nossos vizinhos, que fugiram da crise econômica e do governo bolivariano de Nicolás Maduro. O desafio agora deles é encontrar trabalho. Há um mês, o cômodo que é quarto, sala e cozinha é tudo que esses imigrantes têm. Deixaram para trás a maior parte dos bens e trouxeram na bagagem histórias doloridas. Eu cheguei em Boa Vista em maio desse ano e desde esse momento tive que dormir na rua. Perdi meu filho. Governada pelo ditador Nicolás Maduro, a Venezuela vive a pior crise da história. Problemas como a escassez de alimentos, remédios e produtos básicos. E a inflação nas alturas se intensificaram a partir de 2015, causando um intenso movimento migratório para os países vizinhos. Vivendo na miséria do país natal, foi preciso coragem para tentar uma vida nova, longe do maior bem de todos. A família. A única coisa que deixamos lá de valor é a família. Para nós, a família. O casal vislumbrava um futuro brilhante na Venezuela. Ela, estudante de odontologia. Ele, músico, trombonista da Orquestra Sinfônica do Estado de Bolívar. O filho de oito anos ficou lá. O mais novo vai nascer brasileiro. Este é o maior abrigo para refugiados venezuelanos do Brasil. Hoje, 219 pessoas vivem aqui e todos os apartamentos dos prédios estão ocupados. A Organização das Nações Unidas banca os aluguéis dos imóveis. E as Forças Armadas são responsáveis pela alimentação. O prazo para a manutenção dos imigrantes aqui é de seis meses. Por isso, o principal objetivo entre eles é encontrar emprego. Equipes da Prefeitura ficam responsáveis pela administração do local e por oferecer atendimento em saúde e vaga nas escolas para as crianças e adolescentes. Minha vida na Venezuela era muito boa. O trabalho era excelente, tinha uma moradia digna, mas com o passar do tempo tudo ficou difícil na Venezuela. Adriana jamais imaginou que precisaria vender a casa e o carro para dar comida aos filhos. Aqui a vida tem que começar praticamente do zero. Lá na Venezuela, a Adriana tem formação. Ela fez o curso técnico superior universitário em relações industriais. Já o marido dela é advogado e coleciona diplomas e especializações, como essa aqui de medicina legal. Hoje, ele não está aqui porque saiu para tentar conseguir um emprego como servente de obras. Aqui estou no Brasil, graças a muitas pessoas que me ajudaram, estou aqui com a esperança de conseguir um bom trabalho e trazer a minha família. Eu tenho a esperança de entrar na faculdade para estudar medicina. Tenho esse sonho aqui, de seguir crescendo como pessoa e estudar, ser o profissional que eu quero ser. E ser o profissional que eu quero e desejo. Mas a palavra que guia essa gente é esperança. De uma vida melhor aqui, de um dia poder voltar, de viver longe da miséria, em paz, com quem amam, fazendo o que mais gostam. Que tristeza que dá, né? As pessoas serem obrigadas a saírem do país delas para procurar uma segunda oportunidade, longe de casa, abandonar a família, abandonar filho. O que aconteceu, o que a Bruna mostrou aí nessa reportagem. Tudo porque o país que deveria ser aquele país com a mais alta renda per capita da América do Sul e uma das mais altas rendas per capita do mundo, a Venezuela, foi governada de forma desastrosa pelo seu Chaves e seu Maduro. Para quem não sabe, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Sim, a maior reserva de petróleo do planeta está na Venezuela. A Venezuela é fundadora da poderosa OPEP. É, sabe isso que a gente fala quando dá alta do petróleo? Deveria ser um país riquíssimo, pessoas riquíssimas, pessoas em alto nível social. Mas aí vai um governo desastroso, como o governo Chaves, que consegue depois colocar lá o seu Maduro, e o povo da Venezuela sofre hoje com um refugiado se espalhando pela América do Sul e pelo planeta. É um absurdo que isso aconteça. E tem gente aqui no Brasil que defendia Chaves e segue defendendo o Maduro. É uma pouca vergonha, mas é a realidade que isso não venha a acontecer no futuro brasileiro.